Formiga Vista de um Drone Localizada em uma das regiões mais prósperas do estado, a cidade de Formiga, no centro-oeste mineiro, é o destaque desta viagem aérea com imagens vista do céu e de um ângulo que permite mostrar suas belezas e particularidades. É Formiga Vista de um Drone. A cidade tem três acessos rodoviários, enfatizando aqui o mais importante por meio da MG 050, onde começa a Avenida Brasil, uma das vias de maior destaque de sua malha e com ligação com o Centro Universitário Unifor MG. Com quase 32 mil metros quadrados de área construída e composto por oito prédios, a entidade oferece mais de 20 cursos para cerca de 10 mil alunos, o que faz do campus do Unifor MG um dos mais modernos do estado com infraestrutura equiparada às grandes instituições de ensino superior do país. A leste, o Monumento do Cristo Redentor, inaugurado em 1972, está localizado em um dos pontos mais altos da cidade, oferecendo uma bela visão panorâmica. Com 11 metros e 50 centímetros de altura, o monumento com os braços abertos parece abraçar a cidade e toda a sua gente. Do Cristo Redentor, voamos para a Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Ainda hoje mantém a mesma importância de quando foi construída, em meados do século passado, para suprir a necessidade da comunidade. Atualmente, é um dos mais importantes monumentos do catolicismo na cidade de Formiga. Em direção ao sudeste, voltamos o foco para a antiga Estação Ferroviária, inaugurada em 1908. Durante várias décadas, foi o ponto central do município e, até hoje, preserva suas características originais. A obra abriga atualmente o Museu Municipal e o complexo agrega ainda a célebre Casa do Engenheiro. Na área central da cidade, o Cemitério do Santíssimo Sacramento é destaque visto do drone. Majestoso, o campo faz parte da história do município há mais de 120 anos. Nesse tempo, registrou mais de 34 mil sepultamentos. Em direção a leste, sobrevoamos o centro da cidade, resultado de uma história econômica pautada no comércio. As ruas formiguenses possuem características peculiares, estreitas e centenárias. Abrigam equipamentos clássicos da economia da cidade, com lojas comerciais, de prestação de serviços, praças e estabelecimentos bancários. Um dos mais importantes pontos de referência de formiga é o conjunto arquitetônico da Praça São Vicente Férrer. Nele, um espaço ecológico convive harmoniosamente com antigos casarões muito bem conservados. É ali que está localizada a Igreja Matriz São Vicente Férrer. Imortalizado como patrimônio histórico, o monumento começou a ser construído em 1749. Além da suntuosidade de seus altares, a igreja possui o quinto maior órgão do país, com 958 tubos. Seguindo mais a leste, nos deparamos com o Colégio Santa Terezinha. A construção data de 1938 e há mais de 70 anos é sede de uma das instituições de ensino mais tradicionais de formiga. Seus conceitos são alicerçados na educação, na fé e nos princípios da Congregação das Pequenas Irmãs da Divina Providência. Romo a sudoeste, sobrevoamos o Terminal Rodoviário de Formiga, um conjunto arquitetônico moderno e funcional construído na década de 1980. É a porta da cidade para o restante do país. Formado por grandes avenidas arborizadas, praças com quiosques e margeado pelos dois rios que cortam a cidade, o Terminal Rodoviário se estabelece ainda como centro de lazer para a população. Mais ao sul, divisamos o Parque de Exposição Luiz Rodrigues Belo Primo, um espaço cultural construído na área central da cidade nos anos de 1950 e revitalizado na década de 1980. É célebre por sediar grandes eventos recebendo grandes artistas em época de festas. No extremo sul da cidade, temos a visão do Corpo Hídrico das Lagoas, a do Fundão e a do Josino. Utilizadas extensivamente como áreas de entretenimento e moradia, dividem espaço com duas grandes áreas recreativas. O Country Club de Formiga, criado na década de 1940 e considerado atualmente um dos mais completos do interior do estado. E ainda, a sede campestre do Clube Centenário, construída mais recentemente, nos anos de 1990. Com 70 mil metros quadrados de área, comporta uma infraestrutura adequada ao entretenimento e lazer de seus associados. Da Lagoa do Fundão, vamos em direção ao sudoeste e chegamos ao Lago de Furnas, localizado a 20 quilômetros da cidade, formado pelo represamento dos rios Grande e Sapucaí. Ocorrido na década de 1970, é o maior em extensão de água do estado, com 1.473 quilômetros quadrados. Seis vezes o tamanho da Baía de Guanabara. Neste Mar de Minas, como é conhecido, uma boa estrutura em equipamentos turísticos atrai milhares de pessoas para condomínios, clubes, hotéis e casas de temporada, que buscam descanso, lazer e entretenimento, em qualquer época do ano. Mas este será o filme do nosso próximo voo em um dos lugares mais belos, para encerrarmos nossa viagem sobre formiga, vista de um drone. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto